E aí galera, beleza? Aqui é Adelson falando de mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar pessoal sobre artes, tá legal? Se vale a pena comprar, se vale a pena você fazer, aí você adquire um curso e aprender a fazer suas artes, tá legal? Vai ficar muito mesmo a critério de vocês aí e eu vou deixar aqui pra vocês a minha dica, tá? A minha opinião, logo. Que é você tem que saber fazer suas artes, é claro, e também você tem que sempre estar atento a artes que tem uma venda Que você não tem condição ainda de ter aquela imagem e você vê que é uma arte muito top, tipo essa aqui do Aquaman, cara Essa aqui é uma arte, se você colocar numa camisa, é uma arte que vende muito fácil, certo? Então eu resolvi comprar ela, eu comprei o pacote na mão do rapaz, foi 10 artes e cada arte ele pediu 50 reais Eu não acho caro, tá bom? Porque eu sei realmente que é trabalhoso fazer uma arte dessa E você disponibilizar uma arte dessa pra outra pessoa, cara, é você abrir concorrência pro seu negócio Então, realmente é um valor, eu acho barato 50 reais uma arte, eu não sei, muita gente fala que é caro e não é caro Que você compra o pacote aí com 3 mil artes por 20 reais e dessas 3 mil artes Eu já comprei uns 3 pacotes assim e eu acabei me arrependendo porque muitas das artes é um lixo Então, eu prefiro fazer e comprar na mão de pessoas que não estão lá no site se vendendo Mas eles estão em grupos de serigrafia e você vê o trabalho, vê que é de qualidade E você entra em contato com o cara e pode comprar arte, beleza? Então eu comprei na mão dele, ele fez um desconto, ficou as 10 artes por 400 reais, tá bom? Essa documenta aqui, não preciso nem falar nada, que você sabe, se você bota uma estampa dessa numa camisa Ela vende na hora Eu tenho essa aqui também do Brutus, tá legal? Que é outra arte muito top Que você pode vender muito fácil essa arte porque é uma arte customizada, cara Não é qualquer pessoa que tem essa arte, entendeu? Então é uma arte muito fácil de vender, muito fácil mesmo Eu tenho essa outra aqui também do Chaves, tá legal? É uma arte diferenciada, eu já vi outras artes do Chaves Mas que nem essa aqui é a primeira vez Então é uma arte praticamente que exclusiva Não é todo mundo que tem uma arte dessa Tem essa aqui do Coringa, tá legal? Que muita gente tem essa arte, mas eu acho que ela é muito top, certo? E aí eu resolvi comprar ela Também tem essa da Iron Maiden Tá bom? A Iron Maiden vende muito, galera Vende muito mesmo Tem essa outra arte aqui da Iron Maiden É uma arte praticamente tradicional, tá legal? Que você vê ela em vários lugares E a preço mesmo de 48, 60 reais a camisa Que é do... De lojas de rock Então dá pra você competir com o valor legal, tá certo? Essa aqui do Popeye Eu já vi umas artes semelhantes a essa Mas igual essa aqui que ela é rica em detalhes, galera Ela tem muito dourado Tem um tom de cores bem mesclado mesmo E é uma arte que fica muito top na camisa, certo? Então, galera, fica aí Eu só queria mostrar pra vocês mesmo as artes que eu comprei, tá legal? E fica ao contrário de vocês de ou comprar um curso Pra vocês aprenderem a fazer as artes Ou vocês comprarem, tá certo? Tem uns pacotes aí de muitas artes Com um valor bem baixinho Mas como eu disse que A maioria desses pacotes aí As artes são um lixo, certo? Falando a verdade Eu já comprei uns três pacotes assim E eu me arrependi E eu prefiro hoje em dia Eu procurar nos grupos de serigrafia E ver o trabalho dos caras E se eu gostar Eu entro em contato E eu compro, tá legal? Então Se vocês tiverem qualquer dúvida aí Sobre artes aí Alguma coisa É só deixar aí nos comentários, tá legal? E não se esqueça também Que já tem um curso aqui De serigrafia pra iniciante Você entrou agora no canal E não tem conhecimento nenhum Sobre serigrafia Eu vou deixar o link aqui Do curso pra você, tá bom? Se quiser iniciar Ou tenha alguma dúvida Tá aprendendo alguma coisa E quer aprender É só acessar o link aqui O curso tá a um preço muito acessível mesmo Nós temos também um grupo lá No Facebook O link tá na descrição E qualquer dúvida É só mandar aí pra mim nos comentários Assim que possível eu respondo, beleza? Então galera, é isso aí Falou, tchau Até a próxima